Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem sentimento por mim? Vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você, se ela tem saudades Vamos ver se ela tem sentimentos e tem saudades de você Canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? E temos também a consulta completa, tá? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando o sininho Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Vamos ver se ela tem sentimentos, se ela tem saudades de você Vamos ver pessoal, traz a energia da pessoa que você quer saber pra cá E juntos, ó, vamos desvendar pessoal Vamos desvendar se essa pessoa tem sentimentos por você Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você Se ela sente saudade de você Vamos ver Quero mandar um abraço pessoal de Portugal Pessoal da Itália, Argentina Do Brasil, São Paulo, Cuiabá Mato Grosso do Sul, pessoal tá mandando mensagens Minas Gerais Muito, muito legal pessoal A participação de todos aqui no nosso canal Enigma do Oriente O canal é Tarô Enigma do Oriente, tá pessoal? Espalha pra todo mundo aí Tem o nosso Instagram também, tá? Olha pessoal As quatro opções estão marcadas, tá? A opção um é o baralhinho marrom A opção dois é o baralhinho branco A opção três é o baralhinho azul claro A opção quatro é o baralhinho roxo A opção um e dois é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa A opção três e quatro é pra quem está conhecendo Pra quem nunca teve nada concreto, tá? Apenas uma amizade Ou está conhecendo Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar extenso Pra quem escolheu o baralhinho marrom A opção número um Se essa pessoa tem sentimentos por você Vamos ver se ela tem sentimentos por você Mentaliza a pessoa, por favor E se ela tem saudades de você Vamos ver se ela tem sentimentos E se ela tem saudades de você Será que ela lembra de você? Será que ela tem saudades? Pra você que escolheu aqui a opção número um Se essa pessoinha aqui tem sentimentos por você Pessoal Essa pessoa tem sentimentos por você? Sim, bastante Tem muitos sentimentos, tá? Ela tem o sentimento de trazer novidade pra você É uma pessoa que eu vejo Que ela não perdeu A esperança de ter um relacionamento com você ainda, tá? Eu vejo ela trabalhando duro Se dedicando pra superar os obstáculos Para poder ter um relacionamento com você É uma pessoa agora Que ela está Realmente eliminando as dúvidas Que ela tinha em relação a você Ela está guardando um pouquinho de mágoa Por alguma coisa que ela possa ter feito a você Ou que você possa ter feito a ela Mas essa pessoa vai querer uma reconciliação com você Vejo que vocês estão realmente Passando por um término aí Uma situação que não foi pra frente Um afastamento Mas essa pessoa vai querer sim Um novo ciclo com você E ela entende que o momento é favorável Pra ela ter êxito ao seu lado, tá? Ou seja, essa pessoa vai querer um compromisso com você novamente Ela vai trazer uma segurança pra você Ela vai querer ter um encontro com você Ela vai querer te encontrar novamente, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você E aqui, gente, pra maioria das pessoas Se trata de uma reconciliação, tá? Eu vejo essa pessoa querendo celebrar com você novamente Eu vejo que essa pessoa quer ter prosperidade amorosa com você Você não sai dos pensamentos dessa pessoa Essa pessoa realmente tem sentimentos por você, tá? E eu vejo que essa pessoa hoje Ela deseja uma reconciliação com você, tá? Tem muito sentimento aqui, pessoal Igor, ela tem saudade de mim? Sim, ela sofre de saudade Pensa demais em você, tá? É, mas só que ela também tem um orgulho E esse orgulho que deixa essa pessoa em maus caminhos O orgulho é tão grande Que ela prefere ficar no caminho lá Cheio de spin, cheio de dificuldade Ela prefere ficar com a saudade do que te procurar Porque é uma pessoa orgulhosa, tá? Mesmo tendo muitos sentimentos Mas, de novo A saudade é tão grande Que já tá fazendo essa pessoa rever Esse conceito de orgulho que ela tem E com isso Ela vai vir atrás de você Tô até antecipando aqui, tá? Essa pessoa tem sentimentos E tem saudade de você Mais uma do canal Enigma do Oriente Se por aventura você achar Que não combina com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços É a especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 7 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Lembrando a vocês também Da consulta completa São 30 minutos Onde eu falo tudo Através de vídeo chamada, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Opção 2 Pra pessoinha Que você já teve alguma relação com ela E quer saber se ela tem sentimento por você E você quer saber também Se ela sente saudade de você Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pra quem escolheu o baralhinho branco A opção número 2 Se essa pessoa tem sentimento por você Gente Essa pessoa te vigia bastante Procura saber O que você está fazendo Como você está É uma pessoa que Ela realmente tem medo de te perder E tem algum tipo de arrependimento Nessa pessoa Por quê? Tem muitos sentimentos por você aqui, tá? São sentimentos de desejo Sentimentos de amor Ela deseja mandar mensagem Deseja se comunicar Através da rede social Quer falar com você Essa pessoa Eu vejo Que ela quer uma nova oportunidade com você Ela quer uma coisa com mais solidez, tá? Eu vejo momentos positivos Vindo entre você e essa pessoa Que você trouxe pra mesa de julgo Essa pessoa Eu vejo ela tendo sorte Tendo êxito com você Ela sabe que Vocês têm uma conexão, tá? Ela sabe que não demonstrava sentimentos Por isso as coisas não andaram Só que eu vejo aí Essa pessoa querendo mudar isso Igor, essa pessoa tem saudade de mim? Bastante Tem saudade Vai propor o encontro Pra poder tirar esse obstáculo Que aqui também as pessoas estão separadas Tá? E vejo que vai ter êxito Vejo você realmente querendo Ter uma surpresa com essa pessoa Você se permitindo, sim Há um encontro com essa pessoa Ou seja A pessoa ainda número dois Que você pensou aí Tem sentimentos Tem saudade Sente a sua falta E vai querer te propor o encontro ainda É, rapaz O negócio tá bom aqui, hein? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular What's up? Essa pessoa Vamos ver se ela tem sentimentos por você Canal Sentimento em segredo É, coisa oculta Ela tem saudade de você Sim, ela é encantada com você Essa pessoa sente muita alegria Só que eu vejo que ela não te fala Ela esconde isso Mas essa pessoa está nos seus caminhos E logo, logo, vocês vão ter uma estrutura Parabéns aqui Pra quem escolheu a opção três Muito positivo, tá? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 7037548 Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Tem uma promoção Onde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico Resposta Vem a gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção quatro Baralhinho roxo, pessoal Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Ou está conhecendo É uma amiga antiga Ou é uma nova amiga Se ela tem sentimentos por você Vamos mentalizar aí E se ela sente saudade de você, né? Vamos lá Pra você que pensou numa pessoa aí, ó Provavelmente vocês se distanciaram Essa pessoa está triste Você também está triste Mas essa pessoa já pensa em te procurar Porque você é uma grande amiga Ou é uma amizade que ela está gostando de conhecer Só que essa pessoa é uma pessoa um pouco Travada pra sentimentos Porque ela é muito Indecisa com as coisas dela Mas é porque ela realmente finalizou alguma coisa agora Que deixou essa pessoa com um pouco de trauma Mas ela tem sentimento por você sim, tá? Essa pessoa sente saudade de você Tanto é que ela vai voltar a falar com você Uma pessoa que vai se reaproximar Porque você traz alegria pra vida dessa pessoa Vale pras duas situações Pra uma pessoa nova que você está conhecendo há pouco tempo E para alguém que você já conhece há um grande tempo aí Mas você nunca teve nada com essa pessoa Gostou? Deixa o seu like Deixa o seu comentário Um beijo Um beijo